O mais bonito que tem, olha a plantadinha. Pessoal, beleza? Estou aqui com o Ney, aqui em São Francisco, Minas Gerais. Inclusive, não deixar de não mostrar meu amigo Geraldo, onde eu estou desfrutando uma deliciosa cerveja. Ney, que planta é essa, Ney? Quitaia. Quitaia, é uma planta frutifra? Ela dá uma fruta, que parece que ela racha igual a pombia, quando está querendo. Ô Ney, não fala desse não, Ney. Ney, mas aqui eu plantando nela, qual a ciência para a gente estar plantando essa planta? Muitas vezes, as pessoas querem saber o motivo para aprender a plantar também. É um poço aqui, encosta ela aqui, ela vai crescendo para cima. Ah, tá. Aí lá em cima você põe um pneu, aí ela abre no pneu. Lá em cima você põe um pneu em cima? É. Para ela desabrochar e dar os frutos, né? E no fundo também é até bom você pôr um pneu também. Para ajudar, né? Para ajudar. Aí em cima você põe um pneu, ela abre. Aí ela vai abrir, ela vai dar um tanto de frutos. E essa plantinha você vai dar para o amigo, João José da D20? Vai, deixa aí. Ô, eu vou trazer para... Ei, Ney, eu vou plantar com muito amor e carinho, viu? Beleza. Pessoal? Pois é. Desde já agradecer, meu amigo Ney, viu? Eu vou dar ela para vocês, vocês vão gostar, viu? Não, e o pessoal do canal vai agradecer mais ainda, porque muita gente não conhece. Não conhece ela. Não conhece. É a pitai, pessoal. Vocês podem pesquisar. Ela arrasta igual mulher quando está querendo a doida. Você vai pesquisar, saber, José da D20 ganha esse presente do amigo que nem conhecia, mas o Ney aqui, né? A gente, mas o carinho é muito grande, né? Ney, obrigadão, viu? Ó, estamos juntos. Mas você leva com carinho, viu? Não, com a gente. Ó, muito obrigado, viu, parceiro? Você vai levar e eu vou tratar dela. Jesus Cristo abençoou você. Não só abençoou você, mas só com seus familiares, beleza? Estamos juntos. Caso eu vou plantar isso aqui, eu vou deixar lá para ver o que dá. Em nome de Jesus, estamos juntos, ó. Obrigadão, viu, parceiro? Com Deus. Tchau.